Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui é Leandro Tambelli Dando a sequência na maratona dos apartamentos Vamos dar a sequência O que vocês querem saber a gente vai falando Eu não perco o tempo Vamos contando Porque se fazer medicina meu amigo É pra quem tem Cabeça Porque quem não tem fica Ah meu Deus do céu Tem gente passando situações aqui de perrengue As meninas chegaram Foram alugar o apartamento Aí dizem que a fiação era antiga Quando ligam eu falei Tá vendo Não fizeram a sensoria Pra testar as tomadas Porque as tomadas aqui A energia aqui é 220 Em Foz igual a 110 Aí acho que ela se mudou de Foz E os eletrodomésticos dela Para o Paraguai Mas a pessoa nem se atentou na energia Minha gente, pelo amor de Deus Não tô dizendo que o pessoal vai pra outro país E não se baseia de informações importantes Não é morar em outro país E cair de paraquedas não Porque tem que ser mais adulto Pelo amor de Deus Não tem condições Como é que a gente fala Não tem condições Aí tô eu aqui Tô andando Livre, leve e solto Pelo Paraguai Pra contar pra vocês as novidades Que a gente tá falando de imóvel Aí vamos voltar A ladainha Então a ladainha Aí a gente entregou a chave dos apartamentos As casas As coisas do pessoal todo Estamos dando o processo Da entrada da imigração Que a gente já falou, né Traga dinheiro Porque não vai ser só o aluguel de imóvel Vocês vão ter que antecipar A documentação de visto imigratório Os estudantes estão sendo parados Assim na ponte de amizade Passou com farda Passou com roupa de estudante Agora parece que é uma norma, né Não sei Mas deve ser uma norma Uma lei, talvez, federal Que todo estudante Que passar com uma roupa na ponte Deve ser parado Porque o meu amigo disse Que passou com a roupa de estudante É fotografado e é notificado E quem não tiver visto Tem 15 dias pra tirar Não, graças a vós Aí o que acontece Chegamos agora Aqui, ó Na aduana Do Paraguai Que eu vou conversar, né Que eu vou ter um pouco, né Vou falando A latainha aqui não é Não é pequena Então o que acontece O pessoal diz assim Lembra, eu tô vindo morar no Paraguai Esse lado de cá É o lado mais barato É o lado mais simples da cidade Então o pessoal quer um apartamento mais barato Vão encontrar nessa área de cá Quero um lugar mais na região central É o lado de cá Que é uma área Top Aí é lá próximo ao UCP Então Quem vai dizer onde você vai morar E a condição que você pode pagar É você A gente não sabe a condição De cada estudante que chega na fronteira Não é verdade? Eu tenho como adivinhar? Gente, eu não tenho não como adivinhar nada, ó Eu não tenho Tenho como fazer o meu trabalho, né Converso com vocês com o maior carinho Mas me diga, gente, mesmo Como é que a gente vai fazer Pra adivinhar As coisas pra vocês Eu não sei como é que faz, né A gente tenta Tenta Explicar Explicar Mas as pessoas não entendem não Aí o pessoal diz Leandro, qual é a média de preço? Eu digo Que manda seu bolso, meu senhor Eu já lhe disse Tem apartamento De dois quartos A oito, dez quilômetros da faculdade Por oitocentos reais E tem apartamento Na região central A partir de trezentos e cinquenta dólares Só que não tem mais vaga Todos esses produtos que a gente vê aqui A maioria foi alugada Tem um amigo meu Que disse que ele tem um prédio alto Por aqui Que ele disse que Ele iria reformar os apartamentos Pra alugar pra estudante, né Que ele disse que pegaria um andar E reformaria todo pra estudante Mas é aquela velha história Que a gente sempre fala no canal Será que o estudante vai querer morar num lugar assim? É uma verdade, gente Não é uma mentira, não A gente tem que falar as coisas em cima daquilo Né? Por exemplo Porque estudante é estudante Aí vem gente com gato Com cachorro Né? Por exemplo O meu amigo Disse assim Leandro Eu vou com meus dois gatinhos Gabriel, um abraço Só que o Gabriel que eu faço assessoria É diferente Porque é diferente Né? O Gabriel Ele pegou e disse assim Eu quero com duas janelas Né? Um quarto Pra mim Eu queria de preferência dois quartos, né? Um apartamento que não fosse tão pequeno Mas ele já explicou logo Olha, eu tenho dois gatos Eu vou chegar aí com a minha esposa Eu quero uma coisa com mais espaço, né? Eu não quero ficar apertado Então eu quero em cima do meu orçamento Tanto que ele já deixou tudo certo, né? Então ele já vai pro apartamento dele Do jeito que ele quer Então, por exemplo O dono também numa faculdade aqui americana Pegou um prédio e vai reformar pros alunos O prédio Pros alunos que vão estudar nessa faculdade, entendeu? Ele também vai pegar três, quatro andal Ou é um andar Não sei como vai ser Várias pessoas estão tentando negociar Prédios e apartamentos nessa região Pra alugar pros estudantes Porque não tem imóvel Mas, por exemplo Essa faculdade americana A gente tem como Logar, né? Vinte apartamentos Pros alunos E botar os alunos dessa faculdade De tudo num prédio só Porque o dono da faculdade Disse, Leandro Tendo os alunos pra morar nessa região A gente arruma o estacionamento E arruma um apartamento pra eles Só que o outro Rapaz da outra faculdade Ele quer pegar só um andar E alugar pra estudante, entendeu? Há uma diferença Aquele que tem dinheiro Chega e diz Olha, você tem vinte alunos pra morar aqui A gente reforma vinte apartamentos E coloca os alunos dentro E aquele que tem mais ou menos dinheiro Dá uma pintura Fica pecado na tinta Pega um andar de um prédio E tá com o povo dentro, né? Então, há duas diferenças Dessa parte de imóvel, né? A gente tem que entender Bem esse pepino Porque não é tão simples assim As pessoas têm que entender Que tem gente realmente de dinheiro Que é da área das universidades Que tem capacidade de reformar Um prédio inteiro E a gente também tem que entender Que tem aquelas pessoas Que só querem alugar apartamentos Então, chapisca uma tinta E bota o estudante pra dentro Que é naqueles cubículos Que não tem nem janela, né? Às vezes é bem pequeno Por exemplo, a Juliana A Andréia A Carla Elas ligaram pra mim E disseram Somos três amigas A gente vai ficar Uma do lado da outra Então, tá vendo como é difícil? Encaixar um apartamento Um do lado do outro Pra alugar pra menina Agora, me diga O que é que eu faço? Nada Nada vezes nada A gente tem que Aceitar a situação, né? Que vai fazer o quê? Porque elas querem ficar As três meninas No mesmo andar Não a situação mais difícil Como é que eu vou fazer isso? Eu fico me perguntando Porque nem sempre O que a gente quer É o que a gente pode fazer Vocês têm que entender isso Há uma diferença Nem sempre O que a gente quer A gente pode fazer Então, a gente toma as providências Do jeito que tem que Que ser tomada, né? Mas, as pessoas têm que entender Que o sistema é esse E não tem como mudar E ninguém vai mudar nada de ninguém É, gente Aqui pra nós Ninguém vai mudar nada de ninguém Porque as pessoas têm que entender Que o Paraguai é um sistema O Brasil é outro E eles vão chegar aqui E não conhecem essa região toda Como é que você vai achar Um imóvel da noite Aí, do lado Não foge do assunto É um problema Porque a gente trabalha no Paraguai Então, o negócio De o Paraguai Resolvido no Paraguai Só que as pessoas pensam Que Eu trabalho no Brasil Eu não trabalho no Brasil Eu trabalho no Paraguai Né? Então Há essa Falta de informação De orientação Para as pessoas Então O sistema das coisas Que eu soube De feita no Paraguai É de um jeito No Brasil É de outro jeito Entendeu? Agora, é claro Que as pessoas pegam E usam Né? E artifícios Pra prejudicar As pessoas Por exemplo Por exemplo A gente vai passar Uma informação certa Sobre o Paraguai Aí vem um canal Do YouTube E diz Não, você acha Tudo barato Não acha Acha Se for morar Bem longe Né? Aí o pessoal Diz Ah, eu achei Uma casa barata Acha Se você for morar No Cafundó A gente acha Agora Se você quiser morar Bem localizado Próxima a faculdade É caro Aí as pessoas Eu não entendo não E outra Quem tem filha Mulher Eu admiro os pais E colocam a filha Pra morar Num apartamento Sozinho Em outro país A 5, 6, 8 quilômetros Da faculdade Eu fico Parabéns Pela coragem Do senhor E mais ainda Dela De aceitar Morar num lugar Desse Né? Porque quando A filha Começa Com esses pedidos Ai, eu quero morar Bem afastado Da faculdade Ó Já sendo Um alerta Né? Porque o objetivo De todo mundo É morar perto Uma pessoa Pede pra morar Longe Já é esquisito O que você Viu fazer Realmente Medicina Não existe lógica Um estudante Viu fazer medicina O maior desejo De ele É morar longe Da faculdade Isso pra mim Não bate Isso ai Tem duplo sentido Isso talvez Não seja No instrumento Vem com outras Intensões E as vezes Os pais Não se apinta Pra essas coisas Entendeu? Porque o pai Deveria dizer assim Por que tu quer Morar longe Da faculdade? Qual é o seu interesse De ficar longe Da faculdade? Porque a gente Sabe as coisas Que acontecem Na faculdade O pessoal Pra arrumar Um dinheirinho Eles pintam De porta Viu aqui? Por que Tá vindo Tanto o pai Do Brasil Ver se o seu filho Tá na faculdade? Vocês tem noção Quantos pais Vêm pra casa Me liga Leandro Onde é esse lugar Que disseram Que a minha filha Tá lá Leandro Onde é isso Que o meu filho Tá? Tem pai e mãe Que te faz presente Beleza Agora quando você Tem um pai Que faz só o gosto Do filho E não fica atento Meu Deus Tá lascado Ó E não tem o que se fazer Viu gente? Vem parar de pau Vamos parar de cena Ah Mas a minha filha É Tá bastante corda Bastante corda Depois No dia Que a gente Não avisou No fornalco Porque a gente Sabe A gente entende De tudo isso Que acontece Mas não é fácil Não Agora Tô aqui Indo pro Brasil O povo é educado O povo é áspero É introspectivo Muitos sem educação E isso não toleta Porque eu digo Que o Paraguai é melhor Porque eu me sinto Num país Que o povo dá bom dia Boa tarde Licença Por favor Por favor Licença No forno de gotas Eu acho que vocês Nunca vão ouvir O povo notenciado Me pedir Licença E por favor Nem agradecer nada Então Não sou acostumado Com esse tipo De educação Chula Porque pra mim É chula Quem achar ruim Que eu tô com problema Mas eu não tô mentindo Claro que não é todo mundo Mas é uma grande parte Porque o turista Quando chega na cidade Depois Ele sente Num receptivo Que não existe Na falta de educação Nas grosserias Quando a gente é atendido Em algum estabelecimento comercial E o povo Nem tem estudo Porque se ele soubesse Que turismo Não quer dizer Que ele vai fazer compra Turista Qualquer pessoa Que sai de uma cidade Pra outra Pra conhecer Independente Se vai comprar nada Às vezes vai lá Pra conhecer uma igreja Um museu Uma praça A prefeitura E vai embora É turismo Entendeu? É turismo Se ele vier Pra tomar só Um sorvete E ir embora É turismo Turismo nunca O povo é tão sem estudo Que não sabe Que turismo É todo aquele Que chega de fora Pra conhecer sua cidade A base do turismo É essa É conhecer um lugar Um espaço Então como o pessoal Não tem estudo Pra saber O que é turismo Eles não sabem receber E acho que Turismo É todo aquele Que chega só pra gastar E não é Nem sempre O turista É obrigado a gastar dinheiro Gente Vocês tem que ter noção Claro que é difícil A gente explicar isso Pra quem não tem estudo Como é que você explica Se não tem uma gestão pública Na cidade de Foz de turismo Né? De receptivo Né? Porque você entra Na avenida Olha O único lugar Que você consegue Ser super bem atendido Em Foz do Iguaçu Se chama Vila Portes Qualquer loja Da Vila Portes Você vai ser bem atendido Saiu desse bairro Meu filho Vila Portes Aí a vaga vai pro Breche A grosseria A volta da educação É na canela E os outros lugares Que você consegue ter Gente super educada Em Foz Em todos os estabelecimentos Comerciais árabes Porque a única pessoa Que eu conheço Que é educada Em Foz São os árabes Não vou mentir Todos os árabes Filhos de árabe Né? Descendentes de árabe São todos educados E filhos de nordestino E filhos de mineiro Que moram em Foz Que também são educados O povo de Minas É super educado Tirou essa parte Aí já fica A vaga vai pro Breche Pronto Vocês querem saber O que é que eu acho Aí eu estou respondo pra vocês Vou fazendo alguma coisa de errado Não, não estou não Estou botando a minha opinião Daquilo que eu vivenciei Né? Vocês sabem Eu fui com a minha mãe Pro hospital Do hospital Minha mãe teve Covid O que é que a gente ganhou De presente A proprietária Entrou na casa E levou tudo Trancou a fechadura E disse que as coisas Que tinha da gente Desde casa Era tudo dela Isso é a cidade de Foz É por isso que eu digo Vai morar Em outro país Estuda sobre o país Pra chegar bem-vindo E se for morar em Foz Boa sorte Né? Só que eu posso Desejar pra vocês É boa sorte E coragem Porque meu amigo Não é pra todo mundo Não Eu não tenho pra ser Não E quem acha ruim Vá pro Prequepé Vá pra casa do Chico Filado Eu não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Gente Cansa Tanto Os estudantes Estão cansados De ser malvados em Foz Estorquidos em Foz Todo mundo cansa Por isso que todo mundo Vai fazer dois anos Que estão todo mundo migrando E esse ano Parece que foi um ano Que deu o boom Né? Que ninguém queria mesmo Realmente morar em Foz Se você entrar hoje em Foz Você vai observar Que o petróleo Não quer ficar em Foz Não Estudante Não quer ficar em Foz Não Então deixa esse like Compartilha o vídeo Se vocês gostam Das informações Que a gente passa no canal Deixa um like Não tenho necessidade De estar me engano Teve um rapaz Que disse que Ele me achava Meio doido, né? Mas todo mundo Que fala a realidade Na hora Cara Aí é chamado de doido Quem é santo E bonzinho Os que enganam vocês Então aqui é Leandro Cambelli Para o canal Nós em Foz Deixa esse like Compartilha o vídeo Meu telefone Contato é DZ45 99828 7646 E se você achar Que o que eu falo Sobre a cidade de Foz É mentira Pergunta Qualquer cidade do Paraná Que eles vão dar O perfil Bem exato De como é viver em Foz E qual é o tipo De população Que vive em Foz Pergunta Na cidade vizinha Sobre Foz O próprio Paraná Revela quem é Foz Que é Leandro Também declara o canal Loz em Foz Um abraço A todo o Paraná Um abraço Para os seguidores Que é Leandro Que é Leandro Que é Leandro